Então, a importância de um promóvel para o skatista é ele ver o nome dele, a história dele reconhecida num produto. Ele significa muito a essência do skatista, o que ele é, o que ele representa, a história dele. E é isso, cara. Eu acho que você pensar num tênis que é durável e que vai ser bom para todo mundo que comprar, você está pensando também na comunidade do skate, entendeu? Não está pensando somente em você e querer vender uma parada a todo custo, entendeu? Ele tem uma mensagem, além da nossa ideologia, né? Skateboard até o final. Falando um pouco mais do tênis, assim, a gente colocou essa borracha lateral, que é onde tem mais desgaste. A palmilha é feita de PU expandido e é muito importante para a absorção de impacto. Diariamente, a gente, no skate, está dando manobra e está segurando o impacto. O tênis que tem mais durabilidade no skate é o feito de camurço, então a gente pensou nisso também. O tênis, ele é vulcanizado, protetor de cadarço. É um tênis 100% aprovado para a prática do skate, muito durável. Estou felizão e amarradão. Só botar para o rolê aí. Era disso. Skate na veia. Estou felizão e amarradão. Estou felizão e amarradão. Legenda por Sônia Ruberti